Vou usar cinco retângulos com a medida de oito centímetros por seis e meio. E essa parte que tá a medida de seis e meio é que nós vamos dobrar fazendo tipo um viés. Pra fazer essa parte eu vou usar um pouquinho de cola pra facilitar aqui. Eu vou passar essa cola acima um pouco de onde eu vou alinhavar, tá gente? Não passe na pontinha não, passa um centímetro e meio para dentro desse tecido. Do jeito que eu tô fazendo aqui pra vocês. E faça tipo um viés, desse jeito. Agora eu vou passar cola da metade até a ponta dos dois lados. Passe bem pouca cola, tá gente? Pra não dar excesso de cola. E vou dobrar o meio e vou colar essas duas laterais. Porque depois a gente vai colocar o enchimento nessas pétalas. Essa parte que a medida é seis e meio que a gente vai fazer o formato de um viés aí. E ir colocando as duas pontas para dentro. Indo até o meio. E passa esse pinguinho de cola pra facilitar, gente. Um centímetro e meio acima de onde é a parte do corte do tecido. E olha que linda, gente. A estampa desse tecido que eu estou usando. Ele é dos retalhos que eu comprei da MR King em Chovais. Se você quiser comprar lá também, é só você entrar na Shopee lá. Que ele tem a loja. É só você procurar a loja MR King em Chovais. Que você vai encontrar retalhos lindos, com estampas lindas como essa. E se você quiser também entrar em contato pelo WhatsApp com o Eric. Eu vou passar o contato dele aqui pra vocês adquirir também esses tecidos maravilhosos. Eu recomendo os retalhos que ele vende, gente. Eu comprei e amei. E eu tenho certeza que vocês vão amar também. E se vocês tiverem interesse, gente. Em adquirir esses retalhos de tecidos lindos. Envie mensagem lá, que foi indicação do canal Artesanatos Vivi Laia. Eu agradeço vocês o carinho que vocês têm pelo meu trabalho. E se vocês tiverem interesse, gente. Terminei de fazer a colagem em 5 pétalas. E agora vamos colocar o enchimento em cada uma delas. Vou encher todas as pétalas do mesmo jeito e já volto com vocês. Terminei de encher todas as pétalas. Agora, nessa parte do corte do tecido, vamos alinhavar as 5 pétalas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminei de alinhavar. Agora, é só franzir e dar um nó. Eu vou deixar uma aberturinha no meio, porque nós vamos fazer a cabecinha da boneca para encaixar nessa flor. Para a cabeça da boneca, eu vou pegar 7 centímetros do círculo. Esse tecido é uma malha. Vamos alinhavar toda a volta desse círculo e colocar o enchimento. Tchau, tchau. Para ficar redondinha a cabeça, é só colocar a agulha assim, puxando e arrumando esse enchimento na cabeça da bonequinha. Para os olhinhos, eu vou usar tinta de tecido e vou aplicar com o cabo do pincel mesmo, mas vocês podem estar usando palito de churrasco também ou outra coisinha que vocês tiverem aí que dê para fazer os olhinhos. Para os cílios, a sobrancelha e o narizinho, eu estou usando esse pincel aqui bem fininho, mas vocês podem estar fazendo também com a ponta da agulha, a ponta mais fina do palito de churrasco. Ou como eu já mostrei aqui para vocês também, vocês podem cortar aquele pincelzinho do esmalte e ir cortando as cerdas dele até ficar uma pontinha bem fininha também, para vocês estarem usando no trabalhinho de vocês para fazer os cílios. Para a bochechinha, eu vou usar o batom, mas vocês podem estar usando a tinta de tecido também, espalhando ela no dedo e passando na bochechinha, que dá certo também. E aí Para o cabelinho, eu peguei 12 fios de lã de 24 cm e vamos fazer uma trança. Vou amarrar essa ponta e vou colar com a fita crepe para facilitar para a gente fazer essa trança. E vou separar quatro fios para cada parte da trança, que são três partes de quatro fios. Esquerda para o meio, direita para o meio. Esquerda para o meio, direita para o meio. E vamos ir fazendo assim até finalizar a nossa trança do tamanho que a gente vai querer. E vamos amarrar a outra ponta também. Eu achei essa trancinha muito grande, gente. Então, eu vou amarrar aqui perto do rostinho dela, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. E eu vou fazer isso dos dois lados. Vamos colar o nosso rostinho na direção do alinhado da nossa flor. Para o acabamento da parte de trás, vou pegar um círculo de 7 cm, vamos alinhavar toda a volta e fazer um fuchico. E vamos lá. Para os nossos lacinhos, eu peguei a medida de 10 cm, vou fazer um X, vou passar cola entre as fitas, vou passar mais um pinguinho de cola na parte de trás, vou marcar o meio e vou posicionar esse meio onde eu passei a cola. Está pronto o nosso lacinho. E olha que fofura que ficou o nosso trabalhinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!